Olá pessoal, Antônio Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar, finalmente, sobre esse caso do Arthur Lira. O Arthur Lira é do Partido Progressista de Alagoas, ele é uma das figuras mais notórias do Congresso no tocante à corrupção e que vem se aproximando, se aproximando de maneira muito perigosa, do centro do poder, do centro do governo Jair Bolsonaro, que foi o governo que se comprometeu, em 2018, a combater a corrupção. Duas coisas fizeram as pessoas escolherem o presidente Bolsonaro como o seu governante, a partir de 2019. O primeiro foi tirar o PT, finalmente, do poder, porque o Temer era a continuação da Dilma, portanto, era como se fosse o PT, era o mesmo esquema. E o outro foi dar continuidade às ações de combate à corrupção implementadas, principalmente, pela Operação Lava Jato, a partir do ano de 2014. Mas não apenas isso. Implementar outras medidas, criar novos programas, aprovar no Congresso Nacional um pacote anticrime que fosse capaz de alcançar as hienas da política, as raposas que tem, ao longo de séculos, eu não estou falando de décadas, eu estou falando de séculos, infelicitado à nação piauniense, nordestina e brasileira. São pessoas que vêm desde as caravelas com Pedro Álvares Cabral e que vão se renovando na composição das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, das Prefeituras Municipais, dos Governos Estaduais, no próprio Congresso Nacional. Na Câmara Federal é uma continuidade hereditária. No Senado, praticamente a mesma coisa. Se teve uma renovação de aproximadamente 52% da composição das duas casas legislativas nacionais em 2018, mas o que se vê é uma prática reiterada de apoio e de amparo aos atos de corrupção. Então, quem é essa figura chamada Arthur Lira? Eu me proponho a trazer aqui para você apenas alguns esclarecimentos de uma investigação que nós realizamos de maneira simplória, porque faço questão de dizer que sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parente importante, vindo do interior, mas com um desejo muito grande de que essa renovação aconteça em defesa do nosso país, em defesa do nosso futuro, principalmente dos nossos jovens, muito embora esses jovens, na grande maioria das vezes, se façam de ouvidos moucos para essa necessidade, para essa realidade. Arthur Lira, ele é a figura hoje que tem a maior proximidade com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi o presidente da Câmara na época do impeachment da Dilma e todos sabemos o que aconteceu. É um dos elementos mais corruptos da República Brasileira, que mais deu sustentação a atos criminosos ao longo de toda a sua trajetória parlamentar. Esse Arthur Lira é conhecido como o Eduardo 2.0, o Eduardo Cunha 2.0. O seu grande objetivo é suceder o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, com isso ganhando o direito de entrar na linha sucessória da presidência da República. Sim, porque nós temos o presidente e temos o seu substituto imediato, que é o vice-presidente, mas na falta dos dois, quem assume a presidência da República é presidente da Câmara Federal. E esse camarada aqui, diferente de outros, e muito igual ao Eduardo Cunha, não tem nenhum escrúpulo. Ele é citado na Operação Lava Jato pelo desvio de aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. Eu digo desvio porque nesse caso é propina, recebimento de dinheiro sujo de organizações criminosas. Em 2011, ele, como deputado estadual em Alagoas, foi afastado por decisão do juiz Elestron Costa. Esse juiz é da décima vara federal de Maceió, aliás, desculpe, da décima vara da Fazenda Pública, décima sétima vara da Fazenda Pública de Maceió. Ele afastou esse elemento por conta do seu envolvimento em atos de corrupção na Assembleia Legislativa de Alagoas. É a Operação Taturana. Em 2012, ele foi condenado por improbidade, ou seja, desvio de recursos públicos da folha de pagamento dos servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele era o primeiro secretário da mesa diretora. É também acusado, essa figura, da nefasta da política brasileira, de enriquecimento ilícito. Eu não entendo ainda por que a grande mídia, que tanto gosta de criticar e combater até o espirro que o presidente da República dá, ainda não fez o perfil desses elementos que estão se aproximando do governo, até para que os eleitores do próprio Jair Bolsonaro possam, já que ele se diz tão pressionado pelos eleitores, e os próprios eleitores se dizem tão fortes na defesa da legalidade, da moralidade, do combate à corrupção, pressioná-lo para que ele se distancie o quanto antes dessas pessoas. Porque isso aqui não é nada mais, nada menos, do que a falência de todos os governos brasileiros ao longo da história, os elementos da corrupção. Acusado de enriquecimento ilícito. Vou dar aqui os dados para vocês, tá? Em 1996, quando ele foi candidato a primeira vez, apresentou um patrimônio de 79 mil reais. Em 2006, 10 anos depois, dois mandatos de deputado estadual, 695 mil reais. Era o seu patrimônio. E hoje, de acordo com as informações que tem, já está acima de 4 milhões de reais. Mas em 2010, ele já apresentava uma variação, quatro anos depois, para 2 milhões de reais. Só que nós estamos em 2020. Em 2015, ele foi denunciado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no esquema da Petrobras. É o chamado Petrolão. Por corrupção e lavagem de dinheiro. Corrupção, recebimento de propina. Lavagem de dinheiro, esconder a propina recebida. Por isso, a variação do seu patrimônio hoje, é praticamente desconhecida. Foi acompanhada pelas autoridades que o investigam ao longo de aproximadamente 14, 15 anos. Bom, o Arthur Lira, ele é filho do ex-senador Benedito de Lira, também, do Estado de Alagoas, e que tem uma memória na política, nada agradável. Representa essas oligarquias da região nordeste, essas oligarquias que tanto infelicitam à sociedade brasileira. Eu queria também falar aqui, nesse vídeo, sobre esse caso que envolve o empresário Paulo Marinho. A gente hoje tem dito que o empresário Paulo Marinho poderia ter feito as suas acusações, as suas denúncias, num outro momento. porque ele aproveita-se do momento em que surge a investigação daquela reunião do governo federal, em que o Moro foi instado pelo presidente a se afastar e terminou mesmo se afastando daquela história de trocar o comando da Polícia Federal. Mas é importante ressaltar, em nome da informação, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A operação que se trata, a reunião, ela está sob a égide do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. As histórias de que teria havido pressão, de que teria havido direcionamento para substituir o titular da superintendência do Rio de Janeiro. E aí o empresário Paulo Marinho se apresenta para trazer novas informações ao fato. Ou seja, de que alguns agentes e delegados envolvidos na investigação avisaram o presidente e seu filho de que essa operação estava em andamento. E retardaram a divulgação do resultado do inquérito para não coincidir com o calendário das eleições e com isso não prejudicar a própria eleição do... condução, né, do presidente Bolsonaro. Seria a primeira, a condução do presidente Bolsonaro à presidência da República. Mas isso não tem nenhuma justificativa a essa argumentação porque é praxe nas polícias manterem sob um determinado sigilo determinadas investigações que envolvem políticos em tempos de eleição. A gente sabe. Porque se você divulga isso vai prejudicar o candidato. Lógico, aqui no Piauí nós tivemos o caso que envolveu a morte do deputado Afonso Gil em plena campanha para a prefeitura de Teresina e a Polícia Federal 30 dias prorrogou por mais 30 e por mais 30 90 dias foi que divulgou o resultado do inquérito ou seja, após o segundo turno das eleições de 2004 ainda, né. Mas é um fato estou relatando aqui porque é um fato concreto pra gente dar o exemplo. Não se divulga resultado de apuração policial durante campanha eleitoral. Portanto, não se justifica essa argumentação de que o vazamento teria acontecido para proteger a candidatura tanto do presidente Bolsonaro quanto do seu filho a malícia dos adversários. Vamos ver no que vai dar. Não se pode fazer nenhum tipo de ilação sobre este fato mas por si só qualquer tipo de denúncia de interferência nas autoridades da Polícia Federal ela merece ser investigada independente de quem seja o acusado. E não há como se atirar pedras mas há que se exigir que a palavra de um homem até então considerado íntegro seja pelo menos respeitada. Guarde aí o nosso canal na sua memória divulgue com seus amigos se inscreva deixe aí o seu gostei ou o seu dislike não gostei e também participe aí nos comentários deixando o que você pensa sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui. Não esquece também de compartilhar o nosso vídeo de tocar lá naquele sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Grande abraço muito obrigado Tony Rodrigues além da notícia.